Skyrim é uma obra de arte, quem já jogou Skyrim? Ele levanta a mão! Eu que não joguei, curto que eu já assisti você jogando, é bonitinho mesmo, JJ! Fiz 150 horas de Skyrim, eu acho, não zerei! Eu tenho esse dom, cara! Em um reino de lendas e criaturas fantásticas, onde gigantes caminham pelas terras, lobisomens aterrorizam as noites e dragões dominam os céus, o meu passatempo era tomar um vinho nas tavernas enquanto o NPC cantava alguma música. O Chocolate Boy, como é que era? Chocolate Rain não, porém, eu não quero. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo naquele modo, pois eu era só uma criança e, consequentemente, não falava. O cara que cantou Chocolate Rain, ele fez... É! Ele cantou muito, velho. Tá bom. Vai dar dia de estourar, o meu. E pra piorar, ao tentar mexer nas configurações pra colocar o jogo em português, que na época nem tinha, eu acabei fazendo a proeza de desativar o mapa. Ou seja, eu não fazia ideia pra onde eu tinha que ir. Mas por conta disso, eu comecei a notar uma coisa. Skyrim era diferente de tudo que eu já tinha visto. Um detalhe singular tornava-se evidente. A sensação de pertencimento àquele mundo. Ao seguir o primeiro trilho do jogo, eu acabei chegando em Riverwood, por pura sorte. Era uma vila pequena, porém, incrivelmente bela. A ponto de despertar em mim o desejo de viver ali na vida real. Ao chegar lá, eu percebi que cada NPC do jogo tinha sua própria vida. Eles trabalhavam, cortavam lenha, cuidavam de suas rotas... E à noite, voltavam pra suas casas ou se divertiam em uma taverna. Essa dinâmica tornava o jogo incrivelmente vivo. Ao chegar na vila, eu pude presenciar pessoas comentando sobre a existência de um suposto dragão. E o legal é que, enquanto algumas acreditavam, outras falavam que era besteira. Cara, isso ocorria até mesmo quando você encontrava um personagem isolado no meio das montanhas. Porque se você se aproximasse dele, ele sempre tinha algo interessante a compartilhar. Lembrando que meu curso de edição de vídeo vai estar aqui na descrição. Então, se você quer aprender, editar e fazer vídeos iguaizinhos aos meus, meu treinamento vai estar aqui na descrição. Além disso, você vai levar mais três e-books pra você estudar onde você quiser, né? Além das aulas. E também vai ter a minha consultoria, né? Pode jogar, velho. Hoje a gente vai jogar. Então, não tem como você não aprender ou não crescer no YouTube com esse treinamento. Beleza? Vamos continuar. Já partindo do contexto onde eu joguei pela segunda vez e sabia falar inglês, todo esse conceito de mundo vivo foi levado a outro nível. Tornando Skyrim um jogo de fantasia medieval supremo. Skyrim é um reino vasto e repleto de maravilhas naturais, onde montanhas imponentes se erguem em direção aos céus e rios cristalinos serpenteiam por florestas encantadas. Cidades vibrantes e cheias de vida abrigam uma população diversificada, cada um com sua própria história e ambições. Além disso, ainda existia uma quantidade gigantesca de interiores incrivelmente detalhados. Sejam eles castelos medievais incríveis, até mesmo cavernas gigantescas totalmente exploráveis. Chegava um ponto de você se perder lá dentro e não conseguir sair mais. Todo aquele universo é preenchido com histórias, lendas e dúvidas. Cada inimigo do jogo tem sua própria lore. Por ser um mundo de tamanha grandiosidade, algumas coisas estranhas aconteciam de vez em quando. Não tem como negar, Skyrim é cheio de bugs e tem uma das físicas mais esquisitas que eu já vi em videogame. E ao decorrer dos anos, esses bugs foram abraçados pela comunidade. Por exemplo, você podia tapar a cabeça do NPC e roubar as coisas sem ser detectado. E falando em ser detectado, a lógica de stealth do game era ridícula. Quando você upava essa habilidade em seu auge, você simplesmente ficava invisível na própria luz do dia. Tipo, literalmente o inimigo pisa em você, mas não te vê. Além de que supostamente os NPCs do jogo deveriam ter medo de dragões. Mas na verdade, eles não arregam pra absolutamente nada. É sério. Ok. Briga, briga, briga. Então, espere aqui. Isso só pode levar um segundo. Você nunca deveria ter vindo aqui. Que gigante. Quero ver. Ah. Oh! Ih, morreu. E cara, durante o jogo, todo mundo riu muito desses bugs. E eu acho que isso que faz da saga The Elder Scrolls 3. E eu tentei jogar The Elder Scrolls 4. E os primeiros jogos já eram assim. É possível perceber essa imersão não apenas através de diálogos de NPCs, mas também por meio de livros que contam histórias. Bibliotecas repletas de conhecimento, até mesmo os próprios cenários do jogo, que tentam nos transmitir uma narrativa. No entanto, há algo que transcede tudo isso. Uma profecia que se destaca. A profecia do Dragonborn. Essa antiga profecia prevê o retorno de um herói lendário, dotado do poder de derrotar dragões e dominar a sua língua. Ao longo do jogo, encontramos referências a essa profecia. Eu tinha o boneco do Dragonborn! Eu acho que eu tenho ainda, eu vendi. Deve ter. Eu tinha o boneco do Dragonborn lindo. Eu conheci em vários textos e lendas. Reforçando a ideia de que, quando Alduin, o deus dragão da destruição, ressurgir em Skyrim, um herói chamado Dragonborn surgirá para enfrentá-lo. Curiosamente, quando iniciei a minha jornada, optei por não seguir os trilhos. E sim, explorar o mundo e fazer quests secundárias. Foi então que, em um determinado momento, eu comecei a ouvir falar dessa lenda do Dragonborn. Seja por meio de NPCs, de livros ou outras fontes. E eis a reviravolta mais surpreendente que eu já tive. No jogo, eu era o Dragonborn. Então, deixa eu dramatizar um pouco mais esse roteiro aqui. É ano 201, quarta-feira. Skyrim, uma província gelada e imponente no continente de Tâmbria, é marcada por uma história rica e cheia de mitos. Neste lugar, os dragões, criaturas terríveis, já foram considerados apenas lendas. Até que um evento inesperado ocorreu. Em Elgin, uma pequena cidade no coração de Skyrim, a destruição chegou dos céus na forma de um dragão. As chamas engolfaram as construções e o caos se instaurou. Foi neste momento de desespero que nosso protagonista, o Dragonborn, iniciou sua jornada. O Dragonborn, um prisioneiro injustamente acusado de traição, encontrou sua liberdade quando o caos do dragão lhe abriu uma porta. Guiando por visões e impulsos misteriosos, ele parte em uma busca para desvendar seu verdadeiro propósito. Ao longo de sua jornada, o Dragonborn se depara com antigos dragões ressuscitados, que aterrorizam as terras de Skyrim. Ele descobre ser o único capaz de absorver as almas dessas criaturas. Uma habilidade única que lhe confere poderes extraordinários. A profecia do Dragonborn se desenrola à medida que ele aprende as palavras de poder da língua dos dragões. Com cada grito poderoso, ele desafia as criaturas aladas, buscando proteger o povo de Skyrim e enfrentar o temível Alduin, o deus dragão da destruição. Alduin, o dragão que devora mundos, surge como a maior ameaça que Skyrim já enfrentou. O Dragonborn se ergue como o último bastião de esperança, enfrentando o destino que lhe foi traçado, determinado a salvar Skyrim e a si mesmo. No jogo, temos a opção de escolher entre várias classes, como guerreiro, mago, arqueiro, latino e paladino. No entanto, os jogadores também têm a liberdade de misturar diferentes habilidades. Hoje em dia, eu gosto de jogar como guerreiro, mas na adolescência eu era maguinho. Olha que tristeza. Foi assim que eu acabei descobrindo a academia de Winterhall, localizada em uma região coberta de neve. E é simplesmente incrível. É como se fosse uma verdadeira faculdade, com bibliotecas, estudantes e professores. Claro, também existem conflitos. Parte da cidade de Winterhall foi engolida pelo mar, e a academia é considerada responsável por esses catastróficos eventos. Além disso, a reputação da instituição foi abalada por uma série de incidentes misteriosos, incluindo o desaparecimento de um artefato mágico poderoso chamado de Olho de Magnus. E eu tô falando isso pra que você possa entender ou se lembrar em como cada detalhe do game foi pensado. Mas não para por aí não. Independente da classe que você escolhe, você poderá entrar em diversas guildas, como os Companions, uma guilda de guerreiros habilidosos e mercenários, a guilda dos ladrões, né? Eles se escondem nos esgotos de Riften, e essa facção se dedica a atividades ilegais como furtos, golpes, etc. Os Blades, né? Uma antiga ordem de protestores dos dragões, que se dedicavam a servir o Dragonborn e a derrotar os dragões que ameaçam Skyrim. Também tem os Bardos de Riften. Essa guilda permite que os jogadores se envolvam na arte da música, poesia e contar histórias. Os jogadores podem se tornar Bardos, realizar apresentações em tavernas, completar missões, músicas, e também ganhar fama como um artista talentoso. E essa diversidade torna o game incrível. Skyrim se tornou uma segunda casa pra mim. Eu comecei a perceber vários detalhes, como o fato de que a sociedade do jogo estava em conflito político. Era tipo uma direita e esquerda do jogo. Por exemplo, tinha o Império que buscava manter a unidade e a estabilidade em Skyrim através do domínio imperial e da adesão a leis e tradições imperiais. E tinha o outro lado, que era os Stormclaws, que era uma facção de rebeldes nórdicos liderado por Ufric Stormclaw. Eles se opõem ao Império e defendem a independência de Skyrim. Eles acreditam que o Império está enfraquecido e corrompido, e que a soberania de Skyrim deve ser restaurada pra preservar a identidade cultural norte. E olha só que legal, porque esse conflito entre o Império é baseado em questões políticas, culturais e religiosas. Ou seja, cada um tem seu lado, isso é muito legal. As tensões aumentam devido às políticas do Império, como a proibição do culto ao deus Talos, um deus que é venerado pelos nórdicos. A proibição é vista pelos Stormclaws como uma interferência na liberdade religiosa e uma afronta à cultura e tradições nórdicas. Isso aí dá uma treta do caralho. Durante o jogo, os jogadores têm a oportunidade de se envolver nos conflitos e escolher um lado, participando até mesmo das batalhas, conquistando fortalezas e influenciando o resultado da guerra civil em Skyrim. Inclusive, os protestos dos NPCs é fantástico. Eles fazem isso de diversas maneiras. Até mesmo em formato de música. Há tanta coisa pra fazer em Skyrim que eu podia fazer um vídeo de duas horas sobre o jogo. Desde seu lançamento, o game transcendeu as fronteiras dos jogos eletrônicos. A sua influência se estende além dos videogames, inspirando artistas, escritores e criadores de conteúdo. Skyrim é um testemunho do poder da imaginação e da capacidade dos jogos de nos transportar para mundos extraordinários. Em resumo, ele é uma obra de arte. Ele é super jogável hoje em dia. Tipo, bem tranquilo assim, você não vai... Tem jogo velho, pô, no passado, né? Nada! É sem imagem! Mas, por exemplo, é Elden Ring, eu quero muito jogar. E Zelda, qual Zelda você tá falando que você jogou? Zelda é... Zelda é... Tá aí doido, né? Eu tô com um Switch ali que tá com uma melhoria que dá pra ver o Zelda. Não sei se... Se vai conseguir jogar, né? É, vou conseguir jogar transmitindo aqui, né? Eu não sei se eu consigo, cara. Eu acho que não. Até a próxima!